Dizem que lugar de chorar é no travesseiro É que na nossa cama ainda tem seu cheiro Essa casa não é mais a mesma depois que você se foi Espalhado pela sala, bagunçado, fotos de nós dois Da revolta só de olhar naquela porta que você saiu Abraçou e beijou aquele cara e depois sumiu Eu não posso mais ouvir a sua voz Eu não posso porque já lembrou de nós Eu não posso porque dói saber que ela está aí Eu não posso mais ouvir a sua voz Eu não posso porque já lembrou de nós Eu não posso porque dói saber que ela está aí Nos braços de outro Essa casa não é mais a mesma depois que você se foi Espalhado pela sala, bagunçado, fotos de nós dois Da revolta só de olhar naquela porta que você saiu Abraçou e beijou aquele cara e depois sumiu Eu não posso mais ouvir a sua voz Eu não posso porque já lembrou de nós Eu não posso porque dói saber que ela está aí Eu não posso mais ouvir a sua voz Eu não posso porque já lembrou de nós Eu não posso porque dói saber que ela está aí Eu não posso mais ouvir a sua voz Eu não posso porque já lembrou de nós Eu não posso porque dói saber que ela está aí Eu não posso mais ouvir a sua voz Eu não posso porque já lembrou de nós Eu não posso porque dói saber que ela está aí Eu não posso mais ouvir nos braços de outro